E aí, cambara do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, nosso rumo a estrelato como goleiro Vamos lá, molecada, a gente iniciou no episódio de ontem, eu criei o meu personagem A gente caiu no América Mineiro, então eu vou iniciar minha carreira no América Mineiro E, cara, hoje a gente tem jogo, hoje é nossa estreia como goleiro titular aqui do América Titular não, a gente vai ser testado hoje contra o Coritiba pela Copa do Brasil, né? Então vamos lá, tem jogo hoje, deixa eu ver como é que tá aqui a questão A molecada falou um negócio legal que eu não tinha percebido, mano É, configuração de aparência, vamos colocar 1,90m o goleiro, né? Não adianta ter um goleiro baixinho, né, mano? Então peraí, aparência, rosto, cabelo, físico aqui É, a gente tem que colocar no mínimo 1,90m, né, mano? Pro cara ser grandão, 1,92m, vai, pra ficar um goleiro alto, um bom goleiro Porque senão, mano, vai ficar um goleiro baixinho, goleiro, não, de bar das travas, aí não dá, eu não pego nada Beleza, acho que tá legal assim, luva, né? A gente tem que colocar a luva também, mano Bom, mas depois eu coloco a luva, vamos estrear, vamos ver com que luva a gente vai começar o jogo E vamos lá, quando o Coritiba já começar Bom, ontem vocês bateram a meta de like muito rápido, mano Foi muito ligeiro, foi coisa da primeira hora, já bateram os mil likes rapidão Então, eu peço pra vocês que se vocês realmente querem ver essa série, continua Continua deixando like, ixi, eu tenho que mexer no meu nome, tá minúsculo ali, ó Tem que colocar a letra maiúscula, mas depois eu mexo Ó, então, se amanhã vocês querem que a série continue, vamos tentar hoje bater 1.200 likes Vamos lá, se tiver 1.200 likes amanhã, tem mais um Se não tiver, aí, mano, a gente não continua porque, né? A gente tem que postar uma série que vocês querem ver, que vocês agradam E pra mim saber que vocês querem ver a série, eu quero ver os likes Vamos lá, vamos ver a estreia do Nandão Goleirão da Massa do América Mineiro Vou estrear fora de casa, lá em Curitiba, mano Mas, vamos ver Eu não faço ideia como que funciona jogar como goleiro Eu não faço ideia, velho Não sei o que que eu tenho que apertar aqui Pra poder defender, como é que é a posicionamento Eu não sei de nada, não sei de nada Vou aprender agora, vocês vão aprender junto comigo Vocês vão descobrir junto comigo Quem já assistiu algum rumo estrela de goleiro, sabe Como é que é Eu nunca assisti nenhum vídeo de rumo estrela de goleiro Então, vamos lá, cara Dá uma olhada Vou prometer o que vocês querem fazer, eu tô fazendo Dependo de vocês agora aí, deixa os likes Olha aqui como é Tá, pera aí, como é que eu faço? Tá, vamos ver Essa é a câmera Como é que faz, mano? O que que eu tenho que apertar, velho? Será que eu tenho só pra posicionar? Nossa, agora eu não sei, hein? Vamos ver Não tô entendendo muito bem, não O que tem que fazer Mas beleza, dá nada Eu tenho que adiantar Eu sou um goleiro líbero, né? Sou um goleiro que fica aqui na frente Não adianta muito não Vamos tomar gol adiantado aqui Nossa, que sensação estranha, velho Coisa só o goleiro Ixi, pera aí, pera aí, pera aí Vamos Tinha que tá a câmera em primeira pessoa, né? Vai ser mais top Não em terceira pessoa Aqui, ó Toca aqui, ó Recua aqui, ó Ih, só a bola pro goleiro Olha que perigo, mano Nossa, mano Olha o goleiro que tá jogando Ah, primeiro toque do Nandão Vai vendo Tá bom, não vai adiantar muito não Só que tá bom Se eu perco essa bola Vamos voltar um pouquinho, né? Tá, beleza Ó a América, só dá a América, fi Por enquanto a gente não teve nenhum perigo Eu vou deixar rolar o jogo inteiro No vida de goleiro Porque se eu for botar só os melhores momentos Não tem, né, mano? Porque quase eu não vou relar na bola Só quando defender, bicho, agora Vamos ver Pera, tem uns buracos na grama ali Beleza, os caras indo lá O coxa Vamos ver Só dá a América isso A bola aí, mano Vixi Vixi Toca pra trás, fi Deixa eu participar um pouquinho Da jogada, meu parceiro Vamos ver É, eu acho que vai ser bem tranquilo Viu, essa série, mano Vou ficar só paradão aqui Claro, vai ter jogo Que eu vou trabalhar pra caramba Vai ter jogo Que eu não vou trabalhar Vai ter jogo Que eu vou ficar só parado Só olhando Então tem que ter paciência Que não vai ser tão agitado Igual a... Ita, bicho Olha eu boiando aqui Eu esqueço que eu sou goleiro, velho Pra mim eu tô jogando, sei lá De zagueiro Tá ligado? Mas eu esqueço que eu sou goleiro Pera aí Vamos ficar bem posicionado Não adiantado, né Pera aí que os malucos Vão enxergando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Como é que faz? Boa Ih, lascou Entregaram Pera Mano, como é que faz a defesa, velho Isso que eu quero saber Que botão que eu tenho que apertar Acho que é o frangado O primeiro chute que vier É o frango Porque eu não sei como é que defende Ó, o Curitiba venceu o primeiro jogo É Copa do Brasil e eliminatórias O Curitiba venceu o primeiro por 3x0 Então a América precisa ganhar por 3x0 também Coisa que não vai acontecer A gente sabe que não vai, né Então, ou seja A gente vai ser eliminado aqui já Na Copa do Brasil Mas é bom que eu aprenda a defender, velho Como é que faz pra defender, velho Ave Maria Qual botão apertar? Deixa eu ver Esse aqui eu corro Beleza Esse aqui eu corro O quadrado Não, não Mostra, mano O que eu devo fazer Será que na hora vai aparecer um tutorial? Tem que ter um tutorial, pô Senão eu vou ficar boiando aqui Vamos ver Aí o cara chegou Boa O Curitiba começou a querer jogar Mas o Curitiba tá bem de boa Já tô com 3x0 no placar mesmo Olha lá O pau quebrou lá Bom, vamos adiantar um pouquinho, né A gente não pode ficar também dando gol Porque a gente é um goleiro moderno Eu tenho que saber trabalhar bem com os pés Pra mim Ganhar a titularidade aqui desse time Eu vou precisar jogar bem com os pés Pra chamar a atenção do time grande e tal Vou precisar fazer bastante coisa legal E Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai dar estranho aí, moleque Toca atrás aqui, campeão Não, velho Não deu Ai, ai Vai dando sono, mano Ai, ai Desculpa, molecada É que vai dando sono E o pau tá quebrando lá na frente A vontade do Nandão tá lá na frente, mano Metendo um gol Ai, meu Deus Viu? Mas beleza Onde eu tô aqui? Que da hora Tem que ficar bem adiantadão, velho Tá, vamos ver Olha, quase um bolaço Agora deixa eu dar uma recuada Mas no goleiro chuta direto e me cobre Acabou Fim de primeiro tempo 0x0 Eu não fiz nenhuma defesa Os caras não deu nem um chute a gol Eu torci pro... No segundo tempo eles dão um chute aí pra me treinar Porque senão eu não vou saber como é que cata Vamos lá Então aqui atrás no goleiro jogar um pouquinho Isso, olha que bola recuando Deixa eu ver Vamos ver Eu vou até o meio de campo Toco Tem de novo se quiser Toco Isso Vamos tabelando O louco, mano Olha a bola pra mim Eu tô aqui no meio de campo, velho Tá louco Eu tenho que ser muito diferente, mano Caramba, velho Perigoso pra caramba, hein Beleza Pra lá, pra cá Bola recuando Essa bola aí, hein Não pode pegar com a mão, não, hein Deixa eu ver Eu vou lançar lá pra aquele maluco lá, ó Olha que lançamento Nossa, cachorro, velho Tá louco Não, então tem que dar lançamento Tem que dar toque bonito Porque nós é... Nós é monstro, né, moleque Vamos ver Ai, ai Tá quase Pra lá, pra cá Pera aí E agora? E agora? Pera aí Boa, time Pera aí Recua pra nós Essa bola é meio perigosa Vou tocar de lado aqui Boa Vou tocar de lado e ficar de boa Cuidar, cuidar Sempre atento Pra não tomar a bola na coberta, né Se os caras tomam ali Eu tenho que estar sempre atento Falar se eu estiver aqui Será que dá tempo de eu voltar pra defender? Ih, mano Olha os caras Pera Pera Calma, calma, calma Ah, mano Nossa, o time tá bem legal na defesa por enquanto Pelo menos eu tô... Olha lá Caiu só com bola e tudo, Bocó Ixi, olha os caras chegando Pera Vamos ver Vai tentar o chute boa Deixa eu chutar uma Pra mim ver como é que é, cara Lá que eu mando ser chato Ih, tomaram Pera, pera, pera Vamos ver Deixa eu chegar Cortou Levou falta Não foi? Não foi, não Eu quero... Ixi, eu preciso aprender muita coisa Preciso aprender na hora que os caras cobraram escanteio Tiver levantamento pra me sair no soco Pra me sair segurando Como é que faz Mano, vai ser bem difícil, cara Olha essa bola recuada pra mim Bonito Vamos tocar lá, ó Olha que toque É muito gostoso tocar assim, mano Distribuiu o jogo Quisa tocar de novo, champs Tem também Boa Olha, tocou pra mim Olha o Nandão participando aqui Igual o louco, véi Isso é igual o Neuer Neuer que sai assim, né Sai bastante Olha lá Olha a tabela, vai funcionar Ah, imagina sair o gol dali Da tabela que eu comecei aqui atrás Maria, muito orgulhoso Eu quero ser titular logo, véi Acabou a partida A gente foi eliminado da Copa do Brasil Não fiz nenhuma defesa, mano Pô, tristeza, hein Fazer nenhuma defesa, véi Caramba Vamos avançar agora, molecada Então, molecada Eu não sei muito bem Como é que eu vou funcionar Como é que vai ser essa série Porque a gente quase não participou Vocês viu Vai ter jogo A gente vai participar Mas vai ter jogo A gente vai ficar paradão Igual eu fiquei nesse inteiro E não aconteceu nada Então, realmente eu não sei Como é que vai funcionar essa série Pode ser que venha ficar chata Depois de um tempo, né Porque eu não sei, velho Eu não sei Eu tô bem perdido agora Depois de jogar a partida Eu achei que eu ia ser testado toda hora Entendeu? Toda hora ia ter bola Me defender, mas não teve Vamos ver Vamos esperar a segunda partida Pra ver Mas, é... Estamos em uma transição Tá, vamos avançar mais um pouco Ó, a Copa Brasileira terminou E o seu adorado América Mineiro Ficou eliminado Na primeira rodada Que é inacreditável Meu Deus Beleza Vamos jogar contra o Fluminense Parece que eu sou o disparador do time Olha lá Nandão já ganhou a titularidade Só que aquele toquezinho de pé Que eu dei lá, moleque Aquela... Tá ligado? Aquelas enfiadas Que eu dei pros malucos Que eles toquem bonito Já me rendeu a titularidade Vamos lá jogar contra o Fluminense Então, vamos ver Se... Eu acho que contra o Fluminense Vai levar um pavoro Vai ser um desespero do Nandão Tentando defender bola pra lá E bola pra cá, rapaz Vamos ver como é que vai ser Beleza Tá valendo Vamos lá, fica esperto Fica esperto, moleque Dá bola no Nandão Pro Nandão começar a jogada pra vocês Vou abrir lá na ponta Ó, que toque Nossa Nossa, que cagada que eu fiz Só história triste pra contar, hein, velho Vamos lá, fica esperto Calma Fica na posição aqui Vixe, mano Agora... Agora eu vou trabalhar, hein Hoje o negócio vai ser bruto Do meu lado, eu acho Vamos ver Tocou pra lá Tocou pra cá Vamos ver Vai pintar Olha, eu já ia saindo A bola sobrou pro maluco Dominou Como é que faz a defesa? Pelo amor de Deus Mano, eu não faço ideia Como é que faz a defesa Vou descobrir na hora, velho Vou dar umas frangadas no começo? Vou Até eu aprender Vou 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 agaçar bastante Vem o Flu Calma Os caras vêm tocando bola Vem passeando Ih, mano O Fluminense vai chegar pra caramba, velho Vai ser alto Pavora Pavora atrás de pavora Vamos ver Vamos ver Eu vou entrar aqui no bico Eu não tenho muito noção de posicionamento também Ih, rapaz Olha essa bola Não, não sai do gol não Nandão Calma Vai pintar Vamos ver Ih, maluco Jogou E agora? E agora? Nossa, mano Eu já tava Bote de goleiro Ué, o que que eu fiz aqui? Vamos ver Ô, eu tava muito mal posicionado, né, velho O cara aí mandou pro gol, ó Ele não quis cruzar, ó Nossa, eu tava mal posicionado demais, velho Tem que ficar mais no gol, mano Olha lá Ai, eu apertei o X Ele dá o bote Tá, e como é que pula? Faz ponte Mão trocada Esses negócios Quem sabe mais Quem manja mais Quem já jogou rumo já de goleiro Fala aí pra mim Eu vou meter o pé pra frente, moleque Batei o tiro de meta Aí, ó Batei bem, hein, moleque Bola pro nosso time Vamos, vamos, América Tentar não ser rebaixado com a América Acho que a gente tem que ficar pelo menos É, menos Não pode ficar entre os quatro últimos, né Isso aí é o nosso objetivo E eu queria chamar atenção pra ir pra um time grande Vamos ver como é que vai ser Ó, o time do Fluminense veio Calma Calma Bota aqui no mínimo mesmo, aqui, ó Nossa, mano Olha a bola que os caras colocam pra mim correr Pera aí Vamos tocar ali Olha, andando distribuindo o jogo como ninguém Beleza, tá acabando o primeiro tempo Até agora também não sofri nenhum chute Nenhum arremate, nenhum cruzamento, nem nada Mano, por enquanto tá muito de boa, véi E tá até demais de boa Porque é uma série, a série, né Eu queria que fosse uma animada E chute, defesa, ainda não se consagra São Fernando São Nandulek Mas nada disso tá acontecendo por enquanto, véi Então eu realmente não sei muito o que fazer Só ficar parado aqui esperando Aí Acabou o primeiro tempo Zero a zero Eu não sofri nenhum arremate também Não fiz nenhuma defesa, nem nada Então eu tô bem tranquilo por enquanto Não tem muito o que fazer Só esperar mesmo, véi Olha o gol do América Aí, meus queridos Olha o nosso time saindo na frente do Fusão Aí, ó Aí, vendo Juninho, número cinco Aí, o time tá bem, véi O time vai ser campeão brasileiro Ficou olhando Ah, campeão brasileiro também não exagera, né Ih, que jogadaço que o maluco fez ali E aí o goleirão, mano Como é que faz aquelas defesas ali, véi O goleirão deu uma falhada, hein Vamos ver Vamos ver se eu vou receber algum chute ainda hoje Beleza, ó o Fluminense chegando Tô adiantado Tô bem adiantadão, vamos ver Ah, véi Não chega aqui pra me chutar Ninguém vai chutar em mim hoje, véi Caramba Toca aqui então Deixa eu começar Pelo menos tocar na bola com o pé Deixa eu tocar um pouquinho Vamos ver Tocar nesse maluco ali, ó Olha lá Nandão toca muito bem Ave Maria Vixou a bola tomada Eu tô adiantado Aí deu pavor Agora deu um pouco de medo, viu Pera Ah, já recuperou Deixa os caras atacarem, time E olha o segundo gol do Ameriquinha aí Tá louco, fi Só dá a América no jogo, molecada Só dá a América, véi O Fluminense não deu nem um chute a gol E o Nixon Foi lá e fez o gol da América, ó Deixa eu mostrar pra vocês o gol Foi Bacana Arriscou Nossa, véi Passou por todo mundo Ô, louco O goleiro do Fluminense Teve uma cagada também, hein Nem Ó, louco, véi Bolaça 2x0 pra nós Ó o Fluminense Ó o Fluminense Trabalhando Chegou Chegou Essa bola Pô o Nandão Nossa, véi Fui mal, véi Levantamento Levantamento Nossa, o que eu fiz, cara Eu saí tudo errado, véi Se não fosse zagueiro Eu tinha tomado gol Fico olhando Eu não sei, véi Como é que joga Como é que aprende O que é isso aqui Peraí Ó lá, vamos ver como é que foi o jogo Pra vocês verem Onde eu tava Eu tava no chão, ó Apertei o bolinha Eu acho que vai ser o bolinha Pra dar carrinho Vai ser o triângulo Pra sair no ar E vai ser o quadrado Pra se jogar E o x pra Sei lá Não sei Vamo ver Veio aí, ó Nossa, eu não consigo sair do gol, véi Eu não consigo sair do soco, mano Peraí, a bola vai voltar de novo Não deixa Não deixa Como é que faz, ó Ah, véi, eu não sei Tinha que ter um tutorialzinho Sinanão antes Pera Meu maluco Chegou Cortou Boa Toca aqui pro Nandão Toca aqui pro Nandão Nandão vai estourar pra frente, ó Isso, isso é goleirão Isso é goleirão Seleção Véi, como é que defende, mano Ainda não Teve um chute Que eu tomei o gol Aí teve um cruzamento É Eu já tive um pouquinho mais de participação Nessa partida contra o Fluminense Mas o time ganhou Bacana Tomeu um frango Mas vamos ver se a gente continua Como titular desse time aí, né Vamos dar uma avançadinha aqui Ó, eu vou continuar como titular do time, hein Bom, molecada É o seguinte, velho Deixa dicas Como é que eu faço com essa série Pra não ficar tão parado Não ficar tão chato Só o goleiro parado ali E, bom É isso Espero que você tenha gostado Deixe seu like Seu comentário Até amanhã E é nóis Valeu E eu fui Não esquece, hein Dá dicas aí O que eu devo fazer, tá Fui E é nóis E é nóis Obrigado.